Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando como usar o recurso do WhatsApp transferir conversas para outro aparelho, tá? Se você tem dois celulares Android, um novo e um velho e você quer transferir as conversas do velho para o WhatsApp novo, eu vou te explicar como que você faz tudo isso de maneira simples e fácil. Antes de eu começar a explicar, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificação, beleza? Bom pessoal, aqui eu vou estar usando esse aparelho aqui como o aparelho velho e esse aqui como o aparelho novo que vai receber o WhatsApp, tá? Primeira coisa que você precisa saber, os dois aparelhos precisam estar conectados à mesma rede Wi-Fi, tá? Para que isso dê certo, tá bom? Outra coisa, essa transferência pessoal, não há a necessidade de fazer um backup, porque é direto, você vai transferir as conversas desse aparelho para esse aparelho aqui, tá bom? De maneira simples e fácil, sem necessidade de ter conectado o Google Drive, sem necessidade de ter feito um backup, tá? Porque vai ser automático. As conversas pessoal, depois que transferir desse aparelho aqui para esse novo, caso depois você queira voltar a usar o WhatsApp nesse aparelho aqui, as conversas ainda estarão nesse aqui, ou seja, é só você não excluir o aplicativo e não apagar a memória dele, né? Por exemplo, se você vir aqui, ó, manter seu dedo pressionado e clicar nesse izinho que aparece aqui, e você vir aqui, ó, em armazenamento e cache, e você limpar armazenamento, nesse caso aqui vai apagar as conversas depois, tá? Então não apague, caso você queira depois recuperar alguma coisa aqui, caso você queira ver alguma coisa nesse aparelho aqui sem ver no novo, então você não apaga as conversas, não exclui o aplicativo, tá? Eu já falei aqui que você precisa estar conectado na mesma internet, tá? Que não há necessidade de fazer um backup, é... o que você precisa saber também, que você precisa estar com os dois aparelhos com bastante bateria, porque talvez pode demorar um pouco para fazer essa transferência, vai depender muito da quantidade de conversas, tá bom? E os dois aparelhos pessoal, tem que ter o que para fazer essa transferência? Aqui, os dois aparelhos tem que ter esse recurso aqui, ó, que é de transferência por aproximação, né? Aqui, ó, compartilhar por proximidade, tá? Tem que ter esse recurso aqui nos dois aparelhos, que é como se fosse essa coisa entrelaçada aqui, né? Esse símbolo aqui, ó, entrelaçado, ó, aqui no meu Xiaomi também tem, ó, essa ferramenta de Android, aqui, ó, compartilhar por proximidade. Tem que ter esse recurso nos dois, você vai ativar nos dois aparelhos esse recurso, tá bom? Vou ativar nesse aqui também, ó, ó, vou clicar aqui em ativar e vou clicar aqui em continuar, tá? Então vamos lá, vou configurar aqui, é... contatos, seus dispositivos, fechar aqui, vou clicar aqui em ativar e vou clicar aqui em ativar, tá? Você vai ativar tudo certo, ó, compartilhamento de proximidade, você está no modo avião, tá? Então vou ter que tirar aqui do modo avião o aparelho, né? Vamos ver aqui, remover do modo avião, vou ativar aqui, ó, as conexões, vou clicar aqui em concluir e vou fechar aqui, tá? Agora o que que eu vou fazer? Então aqui o que que eu vou fazer? No aparelho velho, eu vou vir aqui, vou entrar nele, né? Vou clicar aqui nos três pontinhos no canto superior direito, vou clicar aqui em configurações e vou vir aqui em conversas. Vou rolar a tela para cima e aqui vai estar o recurso, ó, transferir conversas. Vou clicar aqui, tá? Vou vir aqui no aparelho novo que vai receber as conversas, vou clicar aqui e vou clicar aqui nessa tela inicial aqui, ó, de bem-vindo ao WhatsApp. Vou clicar aqui em concordar e continuar. Diferente do que muita gente acha, que tem que clicar aqui nos três pontinhos e conectar como um aparelho adicional, não é aqui, tá, pessoal? O que que você vai fazer? Você vai colocar o número normalmente, tá? Desse WhatsApp que está aqui, você vai colocar o número aqui. Ah, mas aí não vai desconectar aqui e vai perder as conversas. Não, vai fazer o backup, a transferência, no caso, depois de desconectado também, tá? Então vou clicar aqui em iniciar, ó, aqui, ó, localização e tal, você vai clicar em continuar. Vou clicar aqui, ó, durante o uso do aplicativo, tá? Aqui, ó, ele está falando aqui, ó, ele está explicando o que que eu tenho que fazer. Então aqui agora o que que eu faço? Eu vou pegar, vou digitar o número desse WhatsApp aqui nesse outro aparelho e vou conectar aqui, tá? Vamos lá, vou digitar aqui o número. Pessoal, aproveita esse periodozinho que eu estou colocando o número aqui para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, beleza? Que essa dica aqui é muito top e vai te ajudar bastante. Vamos lá, coloquei o número aqui, vou clicar aqui em avançar, vou clicar aqui que o número está certo e agora, pessoal, o melhor de tudo, é o WhatsApp permite que você receba o código do WhatsApp no próprio WhatsApp, tá? Tá bom? Então aqui, deixa eu ver se eu, voltando aqui, ver se eu vou conseguir ver o código aqui no WhatsApp. Tô achando que eu digitei o número errado aqui, eu vou digitar novamente. Vamos lá. Número errado. Vou clicar aqui e vou colocar o número aqui de novo. Olha, pessoal, eu estava gravando um vídeo aqui e eu percebi que o meu aparelho, aonde está o chip que é para receber o código, está sem sinal. Então eu vou ter que voltar aqui no início no outro aparelho, como você pode ver, você pode ver aqui que está na tela de conversa. Eu vou receber o código aqui no próprio WhatsApp, então eu vou anotar esse código, né? E não vou digitar ele aqui ainda nesse aparelho. Vou anotar ele aqui no papel e depois eu vou entrar lá na tela para ver se vai dar certo, porque eu vi que está sem sinal do operador aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o número, né? Para poder acessar e receber o código aqui. Depois que eu receber o código, eu anoto esse código e depois eu vou lá na aba de colocar a transferência de conversa, né? clicar aqui em avançar. Olha, ele está conectando e me perguntou aqui que sim. Olha, eu recebi o código aqui nesse aparelho, então eu vou anotar esse código aqui e depois eu vou voltar lá naquela tela, né? Então eu vou fechar aqui, ó. E agora eu vou lá na telinha de configurações, conversas, transferir conversas e iniciar. Então agora eu vou digitar o código que eu anotei no papel aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, já apareceu aqui, ó. Tá vendo, ó. Transferir o histórico de conversas do aparelho antigo. Então eu vou clicar aqui em continuar. Olha, e vou escanear o QR Code, tá? Então para isso, pessoal, como eu falei, tem que estar os dois conectados. Vou clicar aqui, ó. Vou escanear o código. Escaneei o código. Olha, ele está fazendo a transferência, né? Vamos aguardar aí. Como eu falei lá no começo do vídeo, pessoal, tem que estar conectado na mesma rede Wi-Fi. Tem que estar com bastante bateria. Vou clicar aqui, ó. Em aceitar, ó. Tá aparecendo o convite para se conectar, ó. Vou aceitar, tá? Ó. Ele está fazendo aqui a transferência. Olha só. Como no meu caso tem poucas conversas, a transferência vai ser rápida. Olha só. Já concluiu, rápido e fácil, tá bom? Vou clicar aqui em avançar. Aqui vai aparecer aqui para eu colocar as configurações. Criar chave de acesso. Vou clicar aqui em pular por enquanto, tá? Então aqui no outro aparelho eu vou apertar aqui em OK. E aqui eu vou voltar. E automaticamente vai estar desconectado. Vou clicar aqui em nunca nessa opção de backup. E aqui eu vou colocar o meu código, né? Para mim acessar o WhatsApp. Vamos ver se as conversas veio para cá? Olha só, pessoal. Todas as conversas. Como você pode ver aqui, ó. Que ainda ficou uma sombrinha ainda, ó. Você pode ver que está tudo aqui, ó. Ó. Se eu tirar essa tela branca aqui, vai sair, ó. Mas você pode ver aqui, ó. Que o esquema aqui, ó. Burning, esquemática. Aqui do ladinho. Tá para você ver um pouquinho a foto aqui. Mas o que dá para ver mesmo aqui é o da Marcelene, ó. Que aqui está bom e aqui também está aparecendo. Tá bom. Mas tudo foi transferido. Olha só. Aqui está as conversas. Aqui no meu, aqui, ó. Esse texto que eu mandei aqui nesse WhatsApp. Está tudo aqui, ó. Que é sobre o WhatsApp, né? E aqui... Tudo veio tudo certinho, tá? Então só para frisar aqui. O que você tem que fazer? Você tem que ir nos dois aparelhos. Você tem que vir na central aqui de controle. E procurar esse símbolo aqui, ó. Que é tipo uma corda entrelaçada, né? Então aqui tem nos dois aparelhos, ó. Compartilhar por proximidade, tá? Então se você não encontrar aqui, né? Nessa aba aqui, ó. De notificação. O que que você faz? Você vai até aqui, ó. Nos dois aparelhos tem esse recurso, né? Ó. Aqui, ó. Nesse... Nesse aqui, ó. Eu clico aqui no lápis. E adiciono. No Xiaomi. No Motorola, também eu clico aqui no lápis. E também posso adicionar. Por exemplo. Se fosse esse de compartilhar por aproximação, tivesse aqui embaixo, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar um desses recursos aqui, ó. E arrastar ele aqui pra cima, tá? Pra colocar ele aqui em algum lugar. E ele ia ficar aqui. E também tem a opção, tá? Caso você não encontre dessa forma. De você ir nas configurações de cada aparelho, tá? Tanto faz Motorola, Xiaomi, Samsung. Todos eles vai ter a barra de pesquisa, ó. Pesquisar configurações. Pesquisar nas configurações. Todos eles vão ter essa opção pra você pesquisar nas configurações. Então, você vai pesquisar aqui, ó. Compartilhar por aproximação. Compartilhar. Aqui, ó. Compartilhar por proximidade. Então, aqui também eu vou pesquisar a mesma coisa, ó. Compartilhar por proximidade. Já apareceu aqui, ó. Tá vendo? Nos dois aparelhos, já apareceu pra mim pesquisar, tá? Então, você deve ativar esse recurso. Deve se conectar com a mesma internet Wi-Fi. E os dois aparelhos devem estar com bastante bateria, tá? Porque caso seja muita conversa, pode ser que demore um pouco, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que talvez dê certo. Se você não tiver a opção de usar uma rede Wi-Fi, o que você faz? Tanto o aparelho novo, quanto o aparelho velho, o que você pode fazer? Se você estiver usando os dados móveis, você pode ativar esse recurso aqui, o do roteador. Que é pra rotear a internet. Talvez dê certo, tá? Não garanto que vai dar certo, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E também compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como o Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? E se você ficou com alguma dúvida, não se cogite em deixar aqui nos comentários. E se você tiver condições financeiras pra isso, dê um valeu demais no vídeo e se torne membro aqui do canal para ajudar o canal financeiramente, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. E aí 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 Tchau.